Se juntar os nomes fica maneiro Tipo Mente Abusada Não é não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela é que esta caindo